Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui com a Carol, coordenadora da IVL em escola de inglês. Estou aqui na Andrina já há mais de 20 anos. Trabalhamos com uma metodologia mais tradicional, mas que nem por isso deixa de atender todos os públicos. A gente trabalha com todas as habilidades, ouvir, falar, ler, escrever, ler, mas sempre focando mais no speaking, na comunicação, que é o que as pessoas querem mais. Muitas pessoas falam de aula particular, de leite civilidade. Então, sim, eu mesma faço aula particular, né? Então é esse, gente, vem para a IVL. Pedro, da banda Ladum, está fazendo uma live. Perfeito, lindo, maravilhoso. Ainda está tocando a minha música preferida. Tá bom, tchau, Pedro. Vamos lá. Oi, gente, filhão. Hoje eu vim fazer uma que fala... Não sei o que eu vou falar, mas eu vim fazer uma que fala. Eu já passei uma base na cara, mas eu não passei o resto, não fiz contorno, não fiz nada, enfim. E vou fazer um olho colorido que eu postei no meu Instagram ontem, que era um de uma cor e outro de outra. Eu achei muito legal essa ideia. E da onde que eu tirei essa ideia? Dessa foto aqui, ó. Esse olho aqui, da Daniele Diz, não sei se vocês sabem quem é, mas, ó, é um azul com verdinho aqui. E o dela é igual. Os dois olhos são iguais, só que daí eu quis inovar. Sei. Aí eu quis inovar e saiu isso aqui, ó. Saiu isso aqui. Dois olhos muito coloridos. Um azul e rosa, outro laranja e verde. Então eu vou fazer ele agora, e aí depois eu faço um outro. Sei lá. Vamos fazer olhos coloridos. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu não uso delineador, eu não sei passar no delineador, inclusive. Não tenho delineador colorido. Inclusive vou baixar aqui, porque senão eu vou ficar olhando. Tudo bom? E aí eu não tenho delineador colorido, então eu faço com sombra. Eu faço com esse pincel. Gente, nada profissional, não uso nada profissional. Ah, que saco, esqueci a minha... Peraí, só um minuto. Só um minutinho, por favor. Que ali, pegar o meu gosto. Peguei. Eu fiz uma improvisação aqui. Sentada no chão, bem bloqueira. Eu limpo o pincelzinho, eu uso tudo com esse pincel aqui. Olha. Ele é mais fininho, chafradinho, sei lá. Eu vou pegar o azul. Eu fiz azul e rosa, né? Vou pegar um azul, um azul bem azul. Um azul forte. Vou colocar ele no meu olho. Aqui embaixo. E aí, você vai... Eu usei isso aqui como base, mas ficou... Botas. É pra estar em quarentena, porque você não tá na sua casa. Ó, eu faço aqui até aqui, assim, ó. Eu pego isso aqui de medida. Mas ontem eu não fiz isso nos dois olhos. E aí, eu fui perceber que tava um diferente do outro. Mas enfim, acontece. Aí vai em cima também. Nunca fica certinho, tá, galera? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Porque nunca vai ficar igual. O importante é se divertir. No final, sempre fica bom com máscara de cílios em cima. Enfim, dá uma puxadinha aqui, ó. Dá uma puxadinha aqui. Pronto. Fica assim. Ó. Certinho. Aí agora vem com o rosa. Ou com qualquer outra cor que você quiser. Eu só tô ensinando um olho diferente pra vocês. Mas vocês usem as cores que vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem me marcar, eu reposto, viu? Mas aí faz aí do seu jeito. Se você quiser, tá, beleza. Mas se você quiser fazer com outras cores... Tudo bem também. Ó. Tem aqui. E em cima. Não tem segredo. É muito, muito fácil. Eu nunca faço uma coisa muito difícil. Até porque eu não sei fazer. Eu não sou muito... Já falei pra vocês em outro vídeo que eu não sou... Nada expert em maquiagem. Mas eu tô do meu jeito. E fica bom até. E é isso. Eu gostei muito, muito, muito do resultado no final. Achei muito legal. Muito diferente. Pra quem gosta de coisa diferente... Ô, meu Deus. O que que eu peguei verde, gente? Ó, eu tô limpando aqui. Vamos introduzir um assunto. É, uma menina me pediu pra falar sobre rivalidade feminina. Pra continuar mais ou menos o... O tema do que eu falei lá no vídeo que eu gravei sobre sururidade. Rivalidade feminina. Vamos lá. Desde que nos entendemos por gente, é colocado na nossa cabeça, sutilmente, que a amiguinha do lado é a nossa rival. Qualquer mulher que esteja do nosso lado, ela é a nossa rival e não a nossa amiga e tal. E aí, acaba acontecendo por quê? Isso acaba acontecendo por quê? É... Não, nada a ver. O que eu tô falando? Esquece. Gente, desculpa. É porque eu não consigo fazer duas coisas no mesmo tempo. Pego o verde... O verde... Ah, não. O verde. Não tô sabendo fazer o negócio. Eu não consigo falar e pensar ao mesmo tempo. Pego um laranja pra fazer igual a outra coisa. E isso acaba resultando no quê? Eu vou falar uma coisa que todo mundo vai se identificar. Todo mundo tem um discurso quando a gente... Na época do colégio, principalmente, a gente fala... Ah, eu tenho mais amigos homens do que mulheres. Porque mulheres é muito... Porque as mulheres são... Meninas são muito fofoqueiras, meninas são muito fúteis, meninas gostam de brigar por tudo e não sei o quê. E isso a gente... A gente faz muito. Eu, principalmente, eu já fiz muito, já falei muito isso e me arrependo. E me arrependo muito de ter falado isso. Porque eu só tava afirmando pras pessoas e pra mim mesma de que mulher é tudo fútil e que... E que não dá pra ser amiga de mulher, só de meninos. E é uma cagada isso. Porque era pra ser uma pessoa que a gente vê como amiga, como... Enfim, alguém que você pode contar, que entende as mesmas coisas que você tá passando, que ela também tá passando. Enfim, e a gente acaba criando essa distância. E preferindo ficar com os meninos do que com as meninas. Porque de acordo com nós e do que é ensinado pra gente, sem que a gente perceba, é que mulher é tudo fútil. Mulher é tudo... Gosta de briga, gosta de causar. E homem não é assim. E a gente acaba criando um distanciamento entre nós. Entre as mulheres, entre as meninas, enfim. Ó, esse eu tô fazendo com laranja e verde, igual o da foto que eu mostrei pra vocês, do que eu fiz ontem. E tem problema você passar um pouquinho do negócio, porque a outra cor é mais forte, então vai cobrir. E aí, a gente começa a andar com os meninos. Mas a gente começa a perceber uma coisa que eles têm que é muito chata, assim. Que é, menino não fala sobre sentimentos. E a gente percebe muito isso. Porque eles são criados numa... A maioria dos meninos, eu tô falando, não vou generalizar, pelo amor de Deus. Nem as mulheres, mas enfim. A maioria... O que a gente mais viu na época do colégio, ou enfim. O que a gente mais vê são meninas criando rivalidade uma com a outra. Decidindo andar mais com meninos, porque meninas são isso e aquilo. E também, a gente acaba ficando meio... Reprimido em falar sobre os nossos sentimentos, porque meninos não são o momento de falar sobre os sentimentos. E isso é muito verdade, porque menino é meio criado numa... Tem uma criação meio tóxica, assim, né? Porque você não pode chorar... Porque é meio, tipo, falado pros meninos. Meio que colocado na cabeça deles. Homem não chora, menino não chora, não fala sobre os sentimentos. Menino tem que ser durão o tempo todo. Tem que ser um macho alfa, enfim. A gente tenta se afastar das meninas e acaba ficando afastado dos meninos também. Que era o que a gente não queria acontecer. Porque senão a gente vai acabar... A gente acabava ficando sozinha e tendo que conversar com a parede. Porque menino não vai falar sobre os sentimentos. Menina fala sobre sentimento, mas é isso e aquilo, é aquilo ouço. Então não dá pra falar de sentimento. E nem nada com as meninas, enfim. Então, eu sei que vocês se identificaram, porque eu me identifiquei muito. Eu vi isso num vídeo. Inclusive, vou falar depois do vídeo que eu vi isso. É explicado melhorzinho e tal. Mas é uma pessoa que já estudou muito sobre isso pra falar. Mas é o que a gente vê muito na época do colégio. E se a gente não tenta mudar isso na época do colégio, isso a gente acaba levando pra vida. A gente acaba querendo ficar mais distante das mulheres. A gente acaba achando que todas as mulheres estão competindo com a gente. Tá querendo nosso emprego, tá querendo nosso namorar, tá querendo nossas amigas, tá querendo roubar nossas amigas. Enfim, quantas brigas eu já não tive por coisa de que eu achei que tipo, ai, as minhas amigas estavam me trocando por outras meninas. E as meninas estavam querendo roubar as minhas amigas de mim. Isso é muito, muito comum, muito mesmo. E a gente sabe disso. Enfim, aí ó, fica assim o resultado. Eu não sei se dá pra mostrar muito. Mas aí você pega um laranja que seja que tenha bastante pigmento. O meu não tem muito. Então eu tenho que ficar reforçando bastante ele. Ó, o rosa tem bastante pigmento, o azul também, mas o laranja não tem muito. Mas enfim, eu gostei do resultado. Aí, em cima, eu passo um brilhinho. Eu já mostrei essa palheta aqui pra vocês que eu tenho. Eu passo esse aqui em cima, só pra dar um brilhinho. Em cima dos dois mesmo. Ó. Então, voltando pro assunto, é muito bom que a gente perceba essas coisas antes que elas se tornem parte da gente, sabe? Porque senão a gente vai crescer e vai sempre ter esses conflitos na nossa cabeça. De, ai, não posso conversar com mulher. Mulher é fofoqueira, mulher vai espalhar o que eu tô sentindo. Mulher tá querendo disputar comigo e tal. E a gente nunca vai conseguir confiar de fato em outra mulher. Que é... Tipo assim, a gente deveria ser muito unida, entendeu? Isso cria uma separação muito grande entre as mulheres. Então, coisas que a gente deveria estar se preocupando bem mais... A gente deveria estar se preocupando com o nosso trabalho, com mulheres ganharem menos que isso acontece muito, se preocupar com assédio, se preocupar com violência doméstica. A gente deveria se preocupar com coisas que são muito mais importantes do que, tipo, Ah, eu acho que aquela mulher tá querendo o que eu tenho, tá disputando comigo, ela vai pegar o que eu tenho, enfim. E eu acho que se a gente percebe isso, quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor. Porque daí a gente tenta começar a mudar, girar essa chavinha na nossa cabeça, sabe? Porque não é bom, não é bom que homens disputem com mulheres, nem que mulheres disputem com mulheres e homens disputem com homens, é tóxico independente do sexo, disputa, disputar sobre qualquer coisa. Aí, enfim, ó, tá finalizado desse jeito, aí agora passa a máscara de cílios. Eu gosto muito, muito, muito do resultado que deu. Eu acho muito legal, se você quiser fazer, tipo, igual, esse aqui, igual, os dois iguais, beleza, faz. Eu acho muito legal a gente se jogar, entendeu? Fazer o que a gente gosta, se divertir. Eu gosto muito de, quando eu não tô fazendo nada, ainda mais agora na quarentena, que é nada mesmo, ficar me maquiando e, tipo, E criando coisas novas, isso exercita a nossa criatividade também, sabe? E nos faz nos conhecer mais, a gente acaba descobrindo coisas que a gente gosta. Tipo, eu gosto, eu descobri que eu gosto muito de olho colorido, e antes eu não, eu não sabia disso. E hoje eu gosto muito, tô com muita vontade de fazer uma sessão de fotos com olhos assim, coloridos. Mas, enfim, o olho tá finalizado, agora eu vou passar um pozinho na cara. Desculpa, eu realmente não consegui me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo e falar aí. Então, de novo, eu devo ter dado me enrolada pra falar em algumas coisas, umas perdidas, enfim. Mas vocês me conhecem já e tá tudo certo. Aí agora, eu vou passar, eu tô passando esse aqui, mas bem pouquinho, junto com o meu blush. Eu faço uma mistura louca. E eu passo as duas coisas aí juntos. Tem gente que faz o contorno primeiro, depois eu passo as duas coisas juntas, é bem louco mesmo. Pego o meu blush também, e pego aqui dessa linha. Eu não sei, eu consigo ver uma linha aqui. E aí eu vou, marco bem aqui, e vou lá pra cima. Porque tá com um blush aqui. E aí eu marco bastante, tá vendo? Gosto de praticidade, entendeu? Não ficar gastando muito pincel, criar os meus próprios jeitos de passar maquiagem. Acho muito legal. Maquiagem é pra gente se divertir, não ficar seguindo regra. Já tem regra demais na vida. Agora tem que ficar seguindo regra até de como se maquiar. Faça-me um favor, né, meu? Agora aqui do lado. Eu tenho vontade de fazer um curso de maquiagem, mas só pra aprender, tipo, como fazer um olho de gatinho com delineador. Como fazer aqueles olhos mais de festa, assim, sabe, bem marcadão, com preto, com marrom. Sempre que eu faço, parece que eu levei um murro na cara. Então pra essas coisas eu tenho vontade de aprender. Contorno, como passar base na cara. Eu descobri que eu descobri o meu jeito, gostei. Aí agora eu passo esse aqui, com o meu iluminador. Eu sei que vocês devem estar pensando, meu Deus, mas é muito escuro. Fica bonito, ok? Fica meio bronzeadinho. Eu descobri que eu tenho o meu próprio jeito de me maquiar. Gostei. Aprendi sozinha o meu jeito de me maquiar. Só fazendo essas coisas mesmo, quando eu tô no tédio, eu vou ficar me maquiando. E descobri o jeito que eu gosto do contorno, do iluminador, enfim. Então é só em cima da boca, fica bonitinho. Acho louco, acho muito legal. Agora um batonzinho, né, pra finalizar. Eu não gosto de batom muito forte, então esse aqui é da cor da minha boca. Tá ótimo. Essa foi a maquiagem que eu fiz lá no Instagram, que eu postei. Ó, que bonito que ficou o iluminador. Enfim, eu acho muito legal. Tô, descobri que eu gosto muito de olhos coloridos. Eu espero que vocês façam em casa aí, me marquem, tiram a foto, me marquem. Dá pra fazer os dois olhos iguais também, tá? E é isso. Sobre rivalidade feminina, foi isso que eu queria falar. Eu acho que realmente a gente tem que tentar virar a chavinha na nossa cabeça. E quanto mais cedo a gente fizer, isso melhor. Porque a gente não leva pra vida, pro resto da nossa vida, entendeu? E eu sei que é muito difícil, porque a gente é criado, a gente é imposto na nossa cabeça desde quando a gente é pequenininho, então é muito difícil mudar isso. Mas quanto mais cedo a gente começar, mais fácil vai ficar, entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí, se inscreve no canal, comenta o que você achou. Se você fizer, posta no Insta e me marca, que eu vou lá repostar e vou ver. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem dos meus vídeos de maquiagem. Eu já disse que eu não sou profissional, faço o que eu gosto, trago pra vocês o que eu faço, o que eu gosto e é isso. Tamo junto. Beijo. Ah, vou deixar uma fotinha aqui da maquiagem que eu postei lá no Insta. Pra vocês verem. É isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.